Bom dia galerinha, tirador Cicero Alves aqui ó, tá aí a medalha que eu ganhei lá na GM, mês passado, dia 28 né, dia 28 do 10 né, então é isso aí, hoje já é o dia 16 né, do 11, então eu vim receber hoje, de prata aí, fiquei em segundo lugar na categoria Golden, ela tem a Golden abaixo de 100 né, e tem a 100 acima de 100, então é isso aí galerinha, eu quero que vocês todos vão, entendeu, tá aí a medalha né ó O material bom né, ó, igual o material lá do outro também né, então é isso aí, eu quero que vocês vá, entendeu, porque nós estamos em dia difícil galerinha, e ano que vem a GM já informou que esse campeonato vai ser de nível estadual, eles vão fazer a filiação com a confederação estadual, então é isso, eu quero que vocês vá, porque é isso aí, é bom pra gente, entendeu, eu vou dia 25 agora, é isso, então eu quero que vocês vá, certo? Tchau, tchau